Bom dia de homenagens à cantora Gal Costa, que vai ser enterrada no cemitério Terceira Ordem do Carmo, na região central de São Paulo. Mais tarde, por enquanto, acontece o velório, que é aberto ao público. O enterro, o sepultamento será fechado a amigos e familiares próximas. O velório acontece nesse momento, desde cedo, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Quem acompanha é o repórter Alan Dantas. Oi, Gabi, oi, Barão, muito bom dia para vocês e aos ouvintes ligados no Station. Desde as 9 horas da manhã, que fãs, amigos e também familiares se despedem de Gal Costa, que morreu na última quarta-feira aqui em São Paulo. O velório foi aberto exatamente às 9h20 da manhã. E, por todo momento, os fãs são muito emocionados na despedida. O filho dela, Gabriel, a companheira Vilma Petrilho, a diretora do filme Meu Nome é Gal, que será lançado no ano que vem, nos vídeos que nós vemos agora, muito emocionada. A atriz Sophie Charlotte também, ela que vai interpretar a Gal Costa nesse filme, muito abalada com essa amostra tão abrupta e repentina da cantora baiana aos 77 anos. Gal Costa, ela vinha de uma turnê longa, obviamente, chegou a suspender um show aqui em São Paulo para a retirada de um nódulo no nariz, mas, obviamente, muito empolgada com a turnê. Teria, no ano que vem, também uma turnê na Europa. Então, Gal estava muito sempre empolgada com a carreira de cantora dela, mas, infelizmente, morreu na última quarta-feira. Como você disse, Gabi, o velório segue aqui até às três da tarde. Políticos locais, o publicitário Nizangonais, também baiano, o apresentador Serginho Groisman também já compareceu aqui no velório da cantora. A expectativa ainda é que mais pessoas ainda tenham essa despedida, na verdade, para a Gal Costa, que o velório segue aqui até às três da tarde e, logo depois, segue para o cemitério Terceira Ordem, lá na Consolação, às quatro da tarde, em uma cerimônia, aí sim, mais restrita, a familiares e amigos próximos. O sentimento aqui, obviamente, é de muita tristeza. Pessoas que não se conhecem param ali na frente do caixão da cantora, do corpo da cantora e se abraçam e, com certeza, sabem do tamanho da perda de Gal Costa. A gente conversou com um baiano lá de Ubatã, no sul do estado, Antônio da Paz, e ele falou sobre essa perda de Gal Costa para ele. Vamos ouvir. Antônio da Paz, baiano, mora aqui em São Paulo já há um tempo. O que te marcou tanto a vida da Gal para você? A Gal marcou muita saudade. Eu, dentro de um moleque que eu, bem novo, eu venho assistindo a Gal, cantando o sucesso dele lá na Bahia, fazendo a festa do interior. E vale a pena, viu? A gente ter saudade de uma pessoa que transmitiu alegria no nosso país. O cantor, ele traz alegria, traz tudo na vida, como a Gal fez no momento. Então, ela transmitia, pode estar triste, pode ter hora que a gente está meio triste, mas quando lê a música, a gente alegra. E ela foi de uma que fez parte, um pedaço do nosso Brasil. Obrigada. Está aí a declaração de um fã conterrâneo de Gal Costa, da Bahia. Todo mundo, obviamente, muito abalado com essa perda. O velório, ele segue aqui até as três da tarde, aberto ao público. Muita homenagem à cantora baiana. E, obviamente, que depois o corpo segue lá para o cemitério na terceira ordem, lá no bairro da Consolação. Nesse momento, chega aqui agora Janja, esposa do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ela chega acompanhada de Belagio, nesse momento. Muita comoção, obviamente. E aí, agora, mais autoridade chegando. Havia essa expectativa da chegada, de fato, de Janja e também de Belagio. É um momento de muita tristeza nessa partida de Gal Costa. As pessoas chegando aqui, obviamente, triste pela partida, mas também reverenciando a carreira brilhante da cantora baiana. Gabi Barão, fico à disposição de vocês. Valeu, Alain. Havia a expectativa de, se o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, iria também comparecer ao velório, que acontece nesse momento. Mas a primeira dama é a que comparece, Janja, representando aí a presença no velório de Gal Costa.